Ali está o Fox Golf Sierra Papamai que vindo de Paris neste 16 de outubro de 2020 em que a rota Paris Fortaleza está sendo retomada o pandemônio fez a rota Paris Fortaleza ser interrompida em março de 2020. Seis meses depois o Boeing 777-200 Extended Ranger está de volta na capital cearense o pandemônio não derrotou a aviação em março de 2020. Obrigado.